Muito bem, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um webinar, estamos aqui mais uma semana, trazendo para vocês novas informações, novidades, e nesta semana vamos estar falando sobre o Firewall Analyzer, sejam todos muito bem-vindos, vamos estar dando continuidade aqui a nossa série de webinars. Hoje, assim como na semana passada, vamos estar sorteando mais duas entradas para aquele evento, vamos estar falando sobre isso daqui a pouquinho, mas antes disso vamos falar aqui com os nossos convidados, as pessoas que estão conosco hoje, então aqui Gomes, Gomes, boa tarde. Boa tarde, Anderson, boa tarde a todo mundo aí que está presente em mais um webinar, esta semana vamos falar sobre o Firewall Analyzer, vamos falar sobre segurança e manter as conformidades com as principais regras do mercado. Muito bem, e conosco também, Tainá, Tainá Rodrigues. Opa, oi Anderson, oi Gomes, oi galera aí participando do nosso webinar, sejam todos muito bem-vindos, tenham todos uma ótima tarde e espero aí que vocês gostem do webinar de hoje, está muito legal. Bacana, hoje o assunto é bastante intenso, vocês como de costume podem ficar à vontade para eu estar usando aí a parte de perguntas, à medida que nós fomos avançando, preferencialmente no final, nós damos uma olhada nas perguntas de vocês, mas antes de lançarem perguntas, eu vou pedir para aqueles que estiverem interessados de participar do nosso sorteio de hoje, nós vamos estar sorteando duas entradas para assistir o IT Forum Expo, nos dias 8 e 9 de novembro, lá no World Trade Center Golden Hall, em São Paulo. São entradas que custam R$2.300,00 e a menina de gente está aqui oferecendo isso como prêmio para vocês que estão participando do nosso webinar, então vocês que querem participar, por favor, digitem ali na parte de perguntas o e-mail de vocês para que vocês participem do sorteio, então todos aqueles que estão interessados, por favor, coloquem ali. A Evalda está perguntando se tem vídeo, a imagem está chegando para você, não Evalda, deveria estar chegando a imagem do PowerPoint, pessoal, se alguém mais tiver com dificuldade para estar recebendo aí, por favor, avise. E o pessoal que quer participar do sorteio, isso aí vai deixando ali o e-mail que nós vamos estar sorteando para dois de vocês hoje, semana passada nós sorteamos um, essa semana nós vamos estar sorteando mais duas entradas, então para você que é lá, a entrada que custa R$2.300,00, é a entrada completa, é a entrada full, que te dá acesso a tudo, do IT Forum Expo, nos dias 8 e 9 de novembro de 2016. Estamos sentindo uma daquelas rádios onde a pessoa manda lá o nome para participar do sorteio, daqui a pouco vou perguntar se alguém quer oferecer música, mas antes disso, vamos falar aqui dos nossos oficinais, para você que ainda não conhece a Manage Engine, hoje três em cada cinco empresas listadas lá no Top 500 da Fortune são clientes de Manage Engine, uma empresa de origem indiana, sediada nos Estados Unidos, possui mais de 100 mil clientes ao redor do mundo, faz parte do grupo Corporation, do grupo Zorro Corporation, e hoje a Manage Engine se destaca por oferecer aí 90% das grandes funcionalidades das ferramentas administrativas do mercado, cobrando apenas 10% do preço por isso, é por isso que hoje mais de 35 mil administradores e um milhão de usuários satisfeitos no mundo todo, estão utilizando aí ferramentas da Manage Engine, entre eles aí, nós podemos destacar a GE, a Sony, Barclays, L'Oreal, NEC, tantos outros, inclusive alguns outros que não estão nem na Fortune, como eu gosto de mencionar, por exemplo, a NASA, que é nosso cliente, mas não está ali no Top 500 da Fortune, mas são algumas outras grandes empresas aí do país e do mundo que estão utilizando a ferramenta. Avançando, vamos falar de nós e seus anfitriões locais, a Acess Software é a representação local da Manage Engine, nós somos anfitriões desse webinar e também oferecemos o serviço aí há mais de sete anos no mercado, atuando com o software de progestão de TI, além do licenciamento do software, trabalhamos também com a consultoria, implantação e o treinamento das soluções. Então, nós estamos ali para o dia seguinte, a Acess Software é uma empresa que está envolvida no dia seguinte, nas dificuldades do seu dia a dia e no uso da ferramenta, nós damos o suporte, nós damos o acompanhamento, mais tarde nós estamos detalhando um pouco mais sobre o que é esse suporte, mas é desse jeito. Deixa eu agradecer aí ao Thiago, ao Atos, Abel, Renata, Guilherme, o Anderson, a Evalda, a Evalda não mandou, mas a Evalda foi uma pergunta. Então, Anderson, Guilherme, Renata, Abel, Atos e Thiago já estão ali inscritos para participar do sorteio. Se mais alguém quiser participar do sorteio, se alguém chegou depois, eu já aviso que é uma entrada para o IT Forum Expo, nos dias 8 e 9 de novembro de 2016, lá no Old Trade Center Golden Hall em São Paulo, são entradas no valor de R$2.300, e nós vamos estar sorteando duas aqui hoje. Perfeito? Então, bola para frente, vamos adiante. Gomes, a palavra está com você. Gomes? Meu microfone estava dando um probleminha aqui. Mas, como eu ia dizendo, só para mim, antes de entrar na parte de compliance para o Analyzer, é interessante a gente explicar aí, para quem não tem conhecimento de ferramenta, o que a ferramenta faz? O FireAnalyzer é uma solução de análise log e gerenciamento de configuração dos seus faros. Isso pode ser de, como você tem hoje no teu parque aí, faros de diversos fabricantes, e controlar isso tudo manualmente não serve trabalho. Então, com o FireAnalyzer eu vou conseguir unificar a gestão de todos os meus firewalls a partir de uma console unificada. Ele não vai só trazer essa funcionalidade de conseguir gerenciar os meus firewalls. Ele também vai me dar uma parte de centralizamento de logs dos meus firewalls. Então, eu vou conseguir centralizar todos os logs em uma única console, e aí ele vai me dar todas as ferramentas para analisar esses logs, desculpa, e até mesmo me dar alertas com determinadas ações dentro dos meus logs. Às vezes alguma invasão, alguma coisa que o meu firewall detecta, eu posso ser alertado em tempo real com o FireAnalyzer. Mas não é só isso, ele também vai me dar uma gestão de mudanças de configuração. Então, vamos pôr lá que você tem os seus firewalls na sua rede. Qualquer alteração que ocorra com eles, você vai ser alarmado. E lá, junto com esse alerta, ele vai te explicar exatamente qual foi a configuração que foi alterada, aí quem foi a pessoa que fez essa alteração. Então, com ele eu também consigo descobrir quem fez o que dentro da minha rede. Ele vai conseguir, ele vai me ajudar a enxergar anomalias dentro da minha rede, que ele vai conseguir me ajudar a mensurar a parte de tráfego e análise de banda, algo bem básico, nada perto do nosso NetFlow Analyzer, mas ele já vai te dar também uma gestão ali, vai te facilitar a tua gestão e a tua dimensionamento do uso do teu tráfego. Como eu disse, ele vai trazer a parte de gestão de logs e também a parte de compliance. Então, já tem uma série ali de relatórios prontos que vão avaliar as tuas regras de paro para ver se você está dentro ou fora das principais métricas dentro dessas certificações. Então, é uma solução integrada, não vai te dar somente a parte de compliance, mas vai te dar também uma gestão total do teu ambiente. Então, é uma solução completa, robusta, mas hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a parte de compliance. Anderson? Rapaz, hoje estamos falando no mudo. Não sei o que houve aqui, mas o meu também ficou no mudo. Estamos falando no mudo. A gente está falando sozinho hoje. Vamos lá. Muito bem. O sistema de gerenciamento de conformidade integrada do Firewall Analyzer, ele automatiza toda a auditoria de conformidade com os relatórios que ele já tem, todos eles out of the box, sobre as exigências regulatórias. Eu posso citar PCI, DSS, ISO 27001, NIST, SANS, NERC, CIP. Então, se você está passando por uma auditoria, se a sua estrutura está sujeita a auditorias, essa ferramenta que já entra ali, já tem um envelope para compliance, já verifica todo o seu ambiente e permanece ativamente verificando para que você não saia dos padrões. Isso é uma mão na roda. Ele traz uma facilitação absurda. O Firewall Analyzer, basicamente, ele ajuda você a entender quais são os requisitos de instalação, manutenção e configuração do Firewall, que permite que você construa uma rede segura. Ele tem ali relatórios, também fornece tudo isso out of the box para que você possa construir os relatórios no formato que você precisa. Alertas em tempo real do que está acontecendo. Então, qualquer um desses padrões que seja quebrado, você vai ter visibilidade imediata disso. Está te alertando aí no seu celular, no seu e-mail. E garante a segurança de dados da sua rede. Basicamente isso. Além disso, a solução vai te ajudar a avaliar, auditar configurações de Firewall periodicamente e arquivar os logos de Firewall para que a realização das trilhas de auditoria sejam feitas assim com facilidade. Então, basicamente, é a ferramenta que resolve sua vida quando o assunto é compliance, quando o assunto é colocar o seu Firewall dentro dos padrões que você precisa estar, até se você ainda não conhece os padrões, a ferramenta já vem com esses padrões implantados nela. Então, ela já de cara já vai auditar o seu ambiente para que esteja tudo de acordo. Então, assim, é a ferramenta que te livra do medo do dia seguinte, te livra do problema de uma auditoria. Já chega e já está tudo funcionando. Porque, na verdade, não adianta você colocar para funcionar para a auditoria. Na verdade, o importante é que o seu ambiente esteja funcionando de acordo e a auditoria passa tranquilamente como uma mera consequência disso. E é justamente o que essa ferramenta propõe. De uma forma automatizada, de uma forma eletronicamente controlada, você vai ter tudo isso até o alcance. Fácil dessa forma. Vamos adiante? Bom, a gente não pode pensar em auditoria como algo malicioso para a nossa empresa ou para a nossa gestão. Então, ela tem que vir simplesmente para validar que dentro das melhores métricas a gente já está trabalhando nisso. Então, a gente tem que sempre pensar em elevar o nível do nosso serviço. Então, para isso, a gente vai utilizar soluções como o NetFlow Analyzer, o Open Manager, o Service Desk. O próprio Event Log Analyzer, o Fire Analyzer. São soluções que quando chegar a qualquer auditoria da nossa empresa, nossos padrões estejam elevados. Onde a auditoria vai vir e vai passar como se fosse nada. Algo bem tranquilo, bem fácil. Vai deixar de ser o terror para ser algo meramente comum. Então, aqui é uma imagem de como a solução mostra para a gente se a gente está atendendo ou não essas exigências regulatórias. Aí, no caso, eu coloquei o APCI DSS. Então, ele vai me mostrar a porcentagem que eu estou, isso fazendo análise das minhas regras do paro e todos, juntando o gerenciamento de log. E vai me mostrar aonde que eu estou falhando também. Então, por exemplo, lá vai ter listado todos os que eu preciso ter para alimentar 100% dentro dessa regra. E ele vai me mostrar exatamente em quais pontos eu estou falhando. Então, se você clicar em cima desses pontos, ele vai também te dar dicas de como você alterar a tua regra para conseguir estar dentro desses pontos também. Então, além dele te mostrar onde você está errando, ele vai te ajudar a corrigir esses problemas. Mas falando um pouquinho desse gerenciamento de compliance do Fire Analyzer, eu vou falar aqui alguns pontos que ele utiliza para facilitar a tua gerência aí. Então, ele vai monitorar continuamente as regras do teu paro. E a partir daí, ele vai trazer alertas e relatórios instantâneos quando ocorrer qualquer alteração dessas regras ou algum erro entre elas. Então, qualquer coisa que ele perceba que está fora do padrão, ou que foi alterado, ele vai te trazer um alerta para te mostrar aonde exatamente está ocorrendo aquele problema. Então, ele vai trazer a parte de bandeiras de estado, como eu te indicou, como a gente está vendo aqui na tela, 50%, 60%, vai te mostrar a quantidade de falhas, para você conseguir rever as regras do teu paro, os objetos, as interfaces ali, e conseguir ver exatamente aonde estão os problemas. Ele vai trazer também os relatórios automáticos para mim. Então, assim, eu não vou precisar ficar correndo, acessando a ferramenta para ter aqueles relatórios que eu sei que, naquele determinado dia, eu vou precisar ter eles na minha mão. Eu ia automaticamente já vai extrair esses relatórios, encaminhar por e-mail para mim, para o meu gestor, ou para quem seja a pessoa que necessita receber esses relatórios. Eu também consigo, a partir dessas regras, esses relatórios, construir os meus próprios critérios de filtragem dentro dos alertas e tudo mais, para mim não ter falso positivo. Às vezes a gente sabe que em determinadas redes, tem comportamentos diferentes, e essa eleição é totalmente customizável, para ela conseguir se adaptar completamente à tua rede, às tuas características únicas, para não estar ficando gerando aqueles falsos positivos a todo momento, que é o que normalmente acaba com o sistema de manteramento. A gente sabe que é um problema recorrente, quando você vai lá e implanta uma solução de manteramento, e aí, todo dia você vai lá e recebe 300 e-mails de problema. Normalmente, ninguém vai ficar vendo e-mail por e-mail para ver se realmente ocorre problema, porque a quantidade de falsos positivos é tão grande, que você vai deixando passar, e no momento que ocorre o problema, o sistema te alertou, mas entrou ali no língu de lixo junto com os falsos positivos, e acaba passando alguma coisa, que normalmente isso não pode acontecer. Então, uma solução bem customizável, onde você vai conseguir encaixar exatamente dentro do teu padrão de trabalho, sempre seguindo as principais regras, mas ela consegue te ajudar a você customizar para não ter esse tipo de problema. E é uma solução muito fácil. Se você parar para ver, nessa tela aqui, que é a da PCDSS, ela já mostra, basicamente, de maneira muito simples, e onde qualquer pessoa vai conseguir entender que você está falhando em alguns pontos. E com o clique em cima do ponto, eu consigo entender a fundo qual que é o ponto e até me dar dicas. Então, além de tudo, é uma ferramenta muito fácil de se usar, muito fácil de se implementar, não vai ter nenhum problema, não é nem aquele bicho de sete cartezas na hora da implementação. Uma solução é até fácil de se implementar pelo nível de segurança que ela vai te dar em análise de todo o teu ambiente. Sem contar que ela é totalmente personalizável, como qualquer das outras soluções da MediRing. Eu consigo customizar visualmente as informações conforme eu preciso. Agora vamos para a parte de demonstração, onde a Tainé vai mostrar um pouquinho mais a solução funcionando, para a gente conseguir ver realmente como esse software ali funciona. Muito bem, um comentário aqui antes a respeito do que o Augusto Cardoso perguntou. Ele perguntou se, por acaso, funciona com qualquer dispositivo, se funciona com o SonicWall, por exemplo, o Firewall. Na verdade, funciona sim com o SonicWall e muitos outros. Nós passaremos aqui alguns minutos lendo todos os dispositivos, são diversos. Então, Bluecoach, Clicon, Astar, Aventail, SonicWall, Ocario, Microsoft, enfim, muitos equipamentos, a lista é grande. Então, se você tiver dúvidas sobre... Player de mercado, né? Se o teu, por acaso, o teu dispositivo, se você tiver alguma dúvida, você pode mandar para a gente que a gente verifica se ele está coberto. Mas é basicamente, ele cobre aí todos os big players que estão cobertos. Ok? Isso aí. Bom, pessoal, eu estou abrindo aqui o nosso ambiente de demonstração. Por ser um ambiente de demonstração, algumas coisas podem não ser exibidas, alguns relatórios, por ter bastante gente até mesmo usando, fazendo alterações. Então, bom, esse aqui, ele é o FireOanalyzer, né? Para quem já conhece algumas ferramentas da Manage Engine, deve virar bem parecido com o AppManager. Ele é visualmente muito parecido. Você pode ter tanto o FireOanalyzer como a gente está vendo aqui agora, né? Standalone, como a gente pode ter integrado com o nosso AppManager, tendo, assim, uma ferramenta de mantelamento completa, né? O AppManager tem mantelamento CTU, memória, disco, também já vem integrado com o NetFlow, já vem integrado com o gerente de configuração de dispositivos, FireOanalyzer, entre outros. Bom, vou dar uma passadinha aqui, né? No nosso FireOanalyzer e mostrar para vocês um pouquinho do funcionamento dele. Bom, de cara aqui, a gente traz vários dashboards. Eu consigo configurar dashboards novos, eu não consigo remover o que eu já tenho aqui por uma questão de padronização mesmo. Mas eu consigo criar outro sem problema nenhum, funcionário de vídeos que são mais importantes para mim. Então, ele me trazia uma visão geral do que eu tenho, do que eu estou monitorando, a minha lista de equipamentos, API host por ataques, no momento que eu não tenho. Então, aqui ele me mostra todos os meus equipamentos, me mostra o IP, o tipo, o fabricante, estatísticas de tráfego. Então, aqui ele já me mostra aqui algumas informações, vou até expandir aqui com vocês. Então, as estatísticas de tráfego, o web, então, ele já me mostrou aqui que está acima dos 22 mil megas, né, então, 22 gigas. Então, aqui ele já me mostra no que está sendo usado, aqui eu tenho minhas próprias aplicações por tráfego, que como o Gomes disse, ele faz até uma análise de tráfego, mas não tão aprofundada quanto o netflow, né. Então, aqui ele me mostra as aplicações, né, web, browsing, SSL, Flash, aqui eu tenho o top host, né, por tráfego, não por aplicação, então, quem está usando mais, quem está usando menos, aqui algumas estatísticas de segurança, ele também me mostra algum tráfego ao vivo, né, então, conforme eu vou recebendo, ele já vai me mostrando aqui, né, me imedibindo aqui na minha interface. Deixa eu carregar isso aqui. Então, aqui, por exemplo, eu tenho o tráfego ao vivo do meu Cisco ASA, né, então, quanto foi entrando de tráfego ou saindo de tráfego, né, in e out com o decorrer do tempo. Tenho aqui também, por exemplo, do meu Palo Alto, ele me mostra toda a informação. controle em nuvem, por exemplo, compartilhamento, serviços de compartilhamento, que no caso, Show My PC, tem serviços em nuvem, por exemplo, Link, que é bem utilizado, né, aqui embaixo, eu tenho uma visão por categoria, colaborativos, né, armazenamento online, mídia social, business, compartilhamento de arquivo, ele me mostra qual foi a duração de uso, né, por exemplo, por exemplo, o software, o site de colaboração, por exemplo, foi usado durante 1 dia, 4 horas, quanto de tráfego foi gerado, aqui há alguns serviços de negócio, né, Link, por exemplo, eu já comentei lá em cima. Aqui ele vai me mostrar também os usuários que estão utilizando, no momento, porque a gente não vai exibir os usuários, porque como eu disse, ah, você mostrou, por ser um ambiente de teste, algumas coisas não vão ser exibidas aqui, então, quem usou mais, então, por exemplo, esse usuário aqui, ele usou 58% de todo o tráfego que está sendo gerado, então, tem aqui outros, por exemplo, o AJ, né, ele está usando 2%, entre outros, também tem os top usuários em nuvem, então, tem o Peter aqui, que ele está usando 90%, entre outros, usuários de VPN, também vai estar me exibindo aqui, então, aqui, por exemplo, eu tenho os usuários ativos, né, com base na VPN, então, eu tenho esse dispositivo Cisco SA, com esse usuário admin user, neste host, horário de início, horário de término, então, eu consigo estar visualizando essa informação, e aqui, por fim, eu tenho o gerenciamento de regras, e configurações de segurança e compliance, né, então, até como, o Gomes chegou a comentar, ele vai verificar as minhas regras, ele vai verificar com os padrões de segurança do mercado, como PCI, por exemplo, ISO 27001, e vai verificar, por exemplo, se tem alguma, se tem alguma regra que foi alterada, vamos dizer, por exemplo, alguma regra que não está dentro dos padrões, então, aqui, por exemplo, eu tenho algumas coisas referentes à anomalia, então, top-n-files por correlação de anomalia, também, aqui é bem referente à anomalia mesmo, na parte de gerenciamento de regras, né, se achou alguma configuração, foi alterada, por exemplo, aqui na minha parte de segurança, deixa eu só carregar aqui, ele me traz um evento, um sumário de eventos de segurança, por exemplo, algo que tem sido alterado, algum acesso, por exemplo, que não deveria ser feito, porque ele vai estar mostrando algumas regras que foram bloqueadas, top-n, pessoal que está enviando spam, endereços de spam, vírus, ataques, entre outros, e aqui a nossa configuração de compliance, o que ele vai fazer? Ele vai verificar, como eu disse, algumas regras de segurança que são usadas no mercado, como, por exemplo, PCI, DSS, SANS, NERC, CIP, tem o ISO, padrões ISO, e vai verificar, até o Gomes mostrou muito bem, lá na forma de gráfico, o Gomes, o Anderson, que ele mostra, por exemplo, 71%, por que tem esse 71%, então eu consigo acessar meu equipamento, verificar, por exemplo, algumas regras que possam estar causando, esse 71%, por exemplo, e estar ajustando, conforme as orientações que a ferramenta pode estar me fornecendo. Aqui também tem um inventário, que ele vai estar me, deixa eu carregar aqui, inventário que vai estar exibindo para mim, a minha lista de equipamentos que estão sendo gerenciados, então, ele me traz nome, que eu posso estar alterando, IRCP, tipo, fornecedor, velocidade de entrada, de saída, né, então, eu consigo, tanto abrir, quanto eu consigo utilizar informações, esses equipamentos, eu deixei até um aqui aberto, por exemplo, esse Cisco SA, então, ele já me mostra aqui, por exemplo, o tráfego, como que foi a utilização dele, nesse caso, nos últimos 30 dias, websites permitidos, por exemplo, total de acessos, total de uso, websites que foram bloqueados, por exemplo, negados, relatório de aplicações utilizadas, relatório de aplicações por categoria, né, então, eu consigo ter essas informações, aqui um pouco abaixo, se, por exemplo, eu tivesse alguma regra configurada, alguma regra que está configurada fora dos padrões, eles estarem me exibindo, aqui tem informações sobre regras, segurança, e também sobre a minha VPN, então, cada equipamento meu, eu vou conseguir ter uma visão dessa, eu vou conseguir acessar ele, e verificar todas essas informações, é até indicado, se vocês quiserem, se tiverem interessado na ferramenta, se quiserem fazer uma log, nós estamos à disposição, basta entrar em contato conosco aqui, nós te auxiliamos em tudo. Bom, ainda mais um pouquinho, aqui, na parte de alertas, porque o importante não é só ver a informação, o importante é você se alertar do caso alguma coisa dê errado, né, então, aqui, já me traz algumas coisas, por exemplo, tráfego anormal, então, excedeu o valor de threshold que eu defini, né, então, aqui ele já me gera vários alarmes desse tipo, deixa eu mudar até aqui o, tipo dele é de critical para trouble, bom, basta eu dar um clique aqui, ele consegue criar um filtro para mim, então, por exemplo, alerta de source, né, mais de 100 eventos gerados em um minuto, então, aqui, por exemplo, a gente entra na parte de, eu, na última semana, a gente fez até uma, um webinar referente ao event log, né, que entra muito no caso da correlação, isso aqui trabalha mais ou menos da mesma forma, então, ah, se mais de 100 eventos forem gerados dentro de x minutos, então, ele gera um alerta para mim, então, eu consigo configurar isso aqui dentro do meu firewall analyzer também, então, aqui, como vocês podem ver, ele já gera, eu posso tanto estar configurando, por exemplo, me enviar por e-mail, ou como eu posso estar visualizando isso dentro da minha ferramenta, e não só os alertas, os eventos que ocorrem no sistema também, perda de conexão com o servidor, voltamos a conexão com ele, então, qualquer alerta, eu consigo estar visualizando aqui através da minha ferramenta. Ela também traz esse, esse chat de grupo, ele está presente também no, no App Manager, então, ele é mais para a comunicação interna dos técnicos, então, você pode deixar algumas mensagens aqui, e a parte de relatórios, que é bem interessante também, deixa eu só carregar aqui, então, ele me gera relatórios de usuário, então, por exemplo, eu tenho vários relatórios aqui, deixa eu gerar esse aqui, para ver se eu consigo extrair alguma informação, aqui, por exemplo, eu tenho o log, por exemplo, de conexões desse, acredito que seja desse Cisco SA, ele vai me mostrar o host, o destino, o que foi enviado, o que foi recebido, o protocolo, e a hora. Vão depender bastante esses relatórios, de acordo com os critérios que foram configurados nele, então, são bem relativos os relatórios que tem aqui, como são testes, então, podem ser qualquer coisa, mas eu consigo gerar, por exemplo, de uso por usuário, relatórios de firewall, quanto que está o uso, quanto que foi a utilização nos últimos 30 dias, por exemplo, então, eu consigo configurar os relatórios, sim, para que eles me tragam informações bem específicas, então, e aqui alguns de firewall, vou passar bem rapidinho, por exemplo, top hosts por envio, então, aqui ele me traz todos os hosts, quem enviou mais, top hosts por recebido, então, ele me traz também informação bem parecida com o relatório de cima, esse aqui é pelo total, então, por protocolo, então, protocolo web, então, ele já me lista aqui, para mim, tanto em forma de gráfico, como na minha tabelinha, top grupos total, top usuários que foram enviados, então, eu consigo extrair as informações, e também, por exemplo, configurar ela para que seja exportada em PDF, como estou mostrando aqui, ou até me filtrar para um dispositivo específico, então, eu consigo personalizar bastante, tem alguns relatórios de proxy também, da mesma forma, consigo tanto exportar ele, quanto eu consigo filtrar, então, top URLs que foram permitidas, então, top URLs negadas, top das categorias, permitidas, entre outros, tem aqui alguns relatórios de padrões, que entra bem na parte do que a gente estava mostrando, então, aqui, por exemplo, a SANS, contagem de falhas, 11 serviços inseguros, 11 acessos remotos, então, ele já me dá um percentual, de quanto isso aqui está dentro da conformidade, então, por exemplo, vamos pegar esse ISO 27001, e 1, que ele é bem utilizado, então, eu consigo clicar aqui, e ver mais informações sobre ele, então, aqui, ele já me traz todas as informações, então, seção 9.2, refere-se a contas de usuários, e remover contas desnecessárias, e vai me mostrando os status, acesso de controle do firewall, eu já vi aqui que está um X, aqui, por exemplo, proteja seus logs criptografando, durante o armazenamento, isso vai prevenir acesso não autorizado, então, eu já vi que aqui, já deu falha, então, eu vou conseguir ter todas essas informações, ele vai estar me mostrando, vai verificar, a conformidade, em relação ao meu firewall, vai me trazer as informações, isso aqui, ele vai me auxiliar, muito, então, quando eu for, aplicar, né, isso aqui depois, eu não preciso ficar procurando, o que está faltando, o que não está, porque a própria ferramenta, já vai me trazer essas informações, aqui, eu também tenho, algumas, alguns relatórios sobre, gerenciamento de mudanças, então, é, infelizmente não tem informação, ele vai me mostrar algumas coisas, sobre as regras configuradas no equipamento, por exemplo, ah, o que foi alterado, então, ele consegue me exibir aqui, me alarmar, por exemplo, ah, aqui, configuração, do meu equipamento, mudanças que foram detectadas, por exemplo, momento, nenhuma, mudança de configuração, não teve nenhuma, nenhuma, nem no meu running, nem no meu startup, acredito, tem aqui o meu gerenciamento de regras, então, eu consigo configurar, né, o meu equipamento, verificar, fazer uma otimização das minhas regras, otimização das minhas políticas, aqui também, infelizmente, não tenho nenhum, ele verifica, por exemplo, regras que não foram usadas, até mesmo para remover coisas desnecessárias, no meu equipamento, auditoria de segurança, então, eu consigo auditar, infelizmente, também não tem uma regra confinada no firewall, então, esse relatório específico, eu não vou estar conseguindo mostrar para vocês, e aqui, eu tenho relatório de busca, então, eu consigo, por exemplo, buscar, coisas bem específicas, então, eu seleciono os equipamentos, eu consigo setar alguns critérios, e fazer uma busca mais detalhada, como por exemplo, ah, eu quero que você me traga só onde o source foi igual a 10.1.1.1. Então, eu consigo estar tendo uma visão, assim, bem mais limpa, né, do que eu preciso, mais direta. E, bom, pessoal, dúvidas que vocês tiverem, ou, como eu disse, se vocês quiserem fazer um foco aqui para estar testando a ferramenta, vocês fiquem à vontade, comentem aí, deixem seu e-mail aí para a gente, na parte de perguntas. Bom, vou voltar aqui para a nossa... Guilherme fez uma pergunta aqui, Guilherme Proença, uma dúvida, aqui na minha rede, eu custo 24 firewalls, é uma rede bem grande, minha dúvida é, eu consigo gerenciar todos eles? Sim, tá, você vai conseguir gerenciar, 24 firewalls sem nenhum problema, a ferramenta já é, é otimizada para atender, desde a pequena empresa que tem um firewall, até a grande empresa com redes enormes, que vão ter lá, seus 50, 60, 100 firewalls, sem nenhum problema, tá, a solução já é, é otimizada para atender todos os grupos, de pequeno ao grande. Muito bem, deixa eu pedir novamente aqui, para quem, por acaso, não, não estava aqui no início, né, quem não pegou, hoje nós estamos sorteando aí, são duas entradas, para o IT Forum Expo, nos dias 8 e 9 de novembro de 2016, vai ser lá no World Trade Center, Golden Hall, em São Paulo, são entradas no valor de 2.300 reais, nós estamos sorteando duas aqui hoje, então, caso você queira participar, por favor, coloque seu e-mail aí na parte de perguntas, que nós vamos estar sorteando isso no próximo minuto, assim que o Gomes explicar para a gente, sobre suporte técnico, nós vamos estar sorteando isso. O Tiago Pires perguntou ali, o que é necessário para fazer uma POC? A licença tem quantidade de firewall, podemos testar por quantos dias? Tiago, é o seguinte, são 30 dias de teste, tá, durante essa POC, e entra em contato com um dos nossos, entra em contato conosco, que pode ser através do e-mail que nós vamos passar a seguir, que nós geraremos para você uma licença sob medida aí, para o que você precisa. Certo. A Renata perguntou, se o licenciamento é pela quantidade de firewalls existentes na rede, é pela quantidade de firewalls que você quer gerenciar. No caso, se você tem que gerenciar e controlar todos os seus firewalls, você faz o licenciamento de todos. Caso não, você licencie em cima do que você quer gerenciar e armazenar os logs ali. Sobre o suporte técnico, adquirindo a solução com a gente da CSoftware, você vai ter o suporte técnico nacional em português, com a nossa equipe técnica treinada, e também terá o suporte técnico do fabricante, ou através da própria CSoftware, ou através em contato direto, caso isso seja o que vocês querem. O suporte é feito via e-mail, telefone, conferência web com chat e voz, algo parecido com o que a gente faz aqui com o webinar, são ferramentas similares. E a Mid-Engine também possui uma comunidade chamada QuickStop, está lá onde você pode postar suas dúvidas, o que você quiser, é de conhecimento sobre a solução, lá vão ter outros clientes respondendo suas dúvidas, e compartilhando conhecimento, como também os moderadores, que são técnicos do fabricante, vão estar sempre auxiliando ali a comunidade de usuários. A gente também possui um blog, para vocês queiram acessar, que é o blog.me, que é onde a gente está postando matéria quase diariamente, sobre melhores métodos de utilizadas, soluções, informações, atualizações das funções, novas funcionalidades, a gente está sempre lá colocando, fazendo esses artigos lá para os nossos clientes estar sempre com a máxima informação possível das soluções. Então, como antes eu disse lá no começo, a C-Software não só vende licença, ela vai te dar todo um suporte técnico e uma pós-venda para você conseguir extrair 5% das soluções. É isso aí. Bom, vamos lá agora, vamos partir para o sorteio. Quem já está aí, já está todo mundo. Beleza. Ainda temos pergunta ainda do... Isso, o Rafael Costa perguntou do licenciamento, reforçando, é sobre a quantidade de firewalls que você quer gerenciar. Com pouco você tem 10 firewalls na sua rede, normalmente você vai gerenciar todos. Se você quiser fazer a aquisição para 8, você vai conseguir. Então, é por número de firewalls que eu quero gerenciar. Muito bem. Isso aí. Beleza. Vamos lá então. Estou vendo aqui, entrou por também o Edson. Deixa eu colocar o nome do Edson aqui. Ok, galera. Tirando aqui dois nomes. Primeiro sorteado é o meu xará Anderson. É isso. Anderson Crispim. Anderson Crispim. Parabéns. Você faturou aqui um dos ingressos. E o nosso próximo sorteado está aqui. Guilherme Proença. Anderson e Guilherme, parabéns, senhores. Eu vou estar enviando um e-mail para vocês com instruções. Eu vou estar pedindo para vocês algumas informações para a gente estar gerando na entrada de vocês. Mas, parabéns. Na semana que vem vamos estar sorteando mais. Então, você fica antenado. Se vocês que querem participar, ainda há chance. Ainda há espaço. E é isso aí. Vai ser lá o IT Forum Expo nos dias 8 e 9 de novembro de 2016 no Woodley Center Golden Hall entre as 2.300 reais. e quem faturou foi o Anderson e o Guilherme. Parabéns para os senhores. Muito bem, muito bem. Bom, o pessoal que quer fazer POC, testar a ferramenta, experimentar, vai entrar em contato conosco através do vendas.com.br pode também entrar em contato conosco pelo telefone 11 4063-9639 e é isso aí. Vamos que vamos. Gomes, mais alguma coisa a acrescentar? Acho que por hoje é só. Semana que vem a gente tem um webinar sobre o Service Desk On Demand. Vamos reduzir custos entre a cintura. Isso é um ótimo webinar com um tema muito bom. Espero a presença de todos vocês. É isso aí. Na próxima quinta-feira vamos estar falando sobre o Service Desk On Demand. Tem algumas peculiaridades aí por ele ser na nuvem, por ele permitir atendimento com chat. Você quer saber como é que faz atendimento com chat no Service Desk Plus? É semana que vem que vocês vão estar sabendo isso. E também as muitas vantagens à redução aí gramática de custos de infraestrutura usando a ferramenta online. Beleza? Vamos que vamos então. Pessoal, muito obrigado. Quero só agradecer a presença de todo mundo. Pessoal, apareçam aí no nosso próximo webinar, na próxima quinta, como o pessoal disse. Reduzir custos que todo mundo quer, né? Então, todos sejam muito bem-vindos no próximo também. Vou ficar guardando vocês. Joia! Perfeito, então. Gente, então até semana que vem. Um bom restinho de semana aí para vocês. E na próxima quinta nos vemos novamente com mais um webinar. Valeu, pessoal! Valeu, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto